Eita, caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou Caralho, vou até baixar Larga a escola, fode na vida Dá uma piroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no anos Vem com o perrugem, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o maguem que tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o perrugem, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o maguem que tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Barbosa, então a piroca Vem com o magro, que tu come merenda no recreio Larga a escola, fode na vida, dá uma peroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no ânus Matéria de fuder, é pau na short, pau no ânus Vem com o perruge, tu passe, tu passe, tu passe, tu passe, tu passe, a diana Vem com o magro que to come merenda no recreio Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau